1 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 Confira suas armas e equipamentos, aguardem sua mobilização. Pô, uma sacanagem, velho. Aí, a outra aposta, que a Espanha vai se classificar e vai ganhar o jogo amanhã, a Espanha vai fazer mais dois gols, vai ter mais de quatro escanteios, um cartão pro Marrocos, os cinco laterais pro Marrocos, o Sérgio Busquets, o Laporte, o George Alba vai desarmar uma bola, e o Dani Romo ia dar uma finalização na partida. O treinamento acabou, hora de ver o que você aprendeu. Bora. 50 segundos, até o ponto de liberação. Nossa, vou jogar mais essa, depois vou levar a Gatana. Vou jogar mais essa, depois vou levar a Bruna e volto lá pro Marrocos. Ah, acho que hoje não vai rolar mais. Cuidado, ataque de verdade em muros. Proceder para a dona segura. Marca aí. Amor... Soldado de Gatag! Olha... Na frente. Na frente. Ih, caiu um cara ali. Achei movimentação. Calma a arma aí. Fogo liberado em todos os alvos. Puta merda. Só sniper. Davido, ó. Bolsa pra blindagem marcada. Tem algo? Tem algo? Solta algum sniper? Tá aqui, ó. Indo pra lá. Tá comigo, tá comigo. Nossa senhora. Passar ele? Ah, ele morreu ali, né? Bunch inimigo na área. Alvos da caçada definidos. Acabem com eles. Bunch, cheio da puta. Bicho também não tem arma, pô. Só tava de naipe também. Teve doido. Meu Deus. Meu Deus, não que vai, pô. Ele vai tomar no cu, velho. Ahahah. Vamos atrasir esse malucão ai? Bora, bora, bora Vambora Tá comigo aqui já? Belo trabalho Tem mais? Não Dropshot não tem, pô Ha Tem um Bora Pegar a munição Vamos lá comprar um vanteco Tá nessa merda Vários fortes confirmados Os locais estão no seu mapa tático Pô, nunca tem forte perto né? Pois eu, tá vendo isso aqui agora Porra Gás se movendo Clare de globo da internet Forte aliado na área Reconhecimento Tô indo Tô indo Um, dois ali Dois Dois Tô no meio do nada Tem um ataque ali Tem um ataque ali Não, 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 calma Calma, calma Eles estão fora, eles vão ter que entrar. Sua equipe entrou na zona segura. Oi? O outro estunado. Ah, ele devia estar esperando o amiguinho dele voltar. Tadinho. 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 Gurugudu, gurugudá. Tadinho. Tadinho. Tomo da... Partida. Naimo. O plomo vai te pegar. Quê? Contrato marcado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já tenho O que é isso? 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 Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura Olha que meus planurda Eu sei que quem é isso O que é isso O que é isso? Acho que eu vou desculpar F1 O que é isso? Cadê? Colega de esquadrão se imobilizando na A.O. Fora que o pai tá on fire! Os caras tão lá em cima ainda. Não, 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 não. Vou tentar fazer a missão, tá? Acho que ruxaram em mim, né? Puxa um bom, puxa um bom! 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 Você assegurou todos os conteúdos, contrato concluído! É uma estatua! Puxa um bom! A.O. A.O. Essa caçadinha aqui! Eu vou fazer então! Ahn? Deus me ensinou, os caras tão murchando ali. Vamos contra aonde? Marca esse contrato pra mim, Guidal. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. Foi na tua direção. Eu vou subir nesse prédio e daí eu vou até aonde tu se for. Eu tô indo aí. Tá bem, diabo? Tô com uma... Bastante arma dele. Tem não é arma. Fuzil de assalto marcado. Caixa de munição. Caçada tá lá. Tá te mirando, né? Tô indo assim. Indo pra lá. Antes de continuar. Acho que eu vou subir esse prédio. Ó, tem uma mochila aqui, ó. Tem zip essa merda aí? Tem. Tem. Aqui, ó. Tô vendo esse cara atirando, mas não tô vendo eles. Aqui é o sniper aí, ó. Fuzil de precisão aqui. Darão um ataque. Tem gas perto de você. Zona segura realocada. Uh, ataque pegou na cabeça do bicho, pô. Como é que não matou? Alvo marcado. Eu não tô vendo. Aqui, ó. Vai subir o zif. Vante inimigo ativo. Uh, eu tirei escudo. Ah, ele tá mirando pra cá também. É inói disso? Não. Não. Tirei escudo roxo. Foi pra trás do bagulhinho. Ah, vamos pegar a caixa aqui, Vidal. Mina de distração ativa. Para, 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 para. Contato! A caixa que ela aqui vem. Consegue ver nós? Não consegue não? Caixa aproximando. Botei duas minas. Mila de novo? Agora. Agora não tem mais sniper, né? Sua equipe tá dentro da zona segura. Eu tenho. Botei na mochila. Dá pra fazer isso? Ah, é, dá. Tá. Me cobre aqui a vida, então. Calma aí. Tá sem placa, hein? Tá lá ainda, cara. Peguei, peguei. Meu Deus, como é que eu errei esse tiro? Tiro! Inimigo chegando. Ó, cara. Inimigo chegando na... Cuidado que eles tão atirando daí. Nossa, eu vou botar duas. Ai, tem cara aqui em cima. Cuidado, porra. Ô. Falei. Cuidado que ele tá atirando. Tem placa? Ah, tenho caixa. Já solta aí, então. Achei uma taquera. Entendeu o baile. Blindagem aqui! Solta as tuas, solta as tuas. A gente pega. Ah, já peguei, foda-se. O contrato falhou. Você ficou sem tempo. O cara não toma mais, parece. Vamos rushar nesse cara? Como? Não, fiz merda. Tem um drone aqui, pô. Será que não dá pra botar essas minas em cima do drone? Pega esse drone aqui, ó. Tô com duas minas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não. Vamos lá, Vidão. Como é que a gente vai lá, pô? Os caras tão mais alto que nós. Aqui ó. Não, não. Vem, vem. Confia. Tem um... Zip line aqui, porra. Ah, e aqui tem outra caixa. O pior é o Ghost. Foda-se. Vou tentar ficar de M4. Bora. me mataram. Aí porra. Só tinha um, pô. Cara, oh mas olha aqui a carnificina que cê vê aqui. Um monte de loot aqui. Oh peguei a placa, olha essa coisinha. É verdade não. Vou marcar essa loja aqui ó. Marcar a caixa? A loja se aproxima. É dá pra marcar a caixa e a loja daqui. Dá pra subir no outro prédio também que é mais alto. Bora lá. Ih, caiu o cara lá em cima. Ai docinho, peraí, 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 peraí. Puta, eu bati em ti na escada. Eu caí no chão, mano. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Tá livre aí? Ah, ele vai vir. Caiu aqui embaixo. Caiu aqui, pô, caiu aqui embaixo. Engraçado, não apareceu a tua marca que tu matou ali. Aonde? Agora, aqui embaixo? Não apareceu ali, tipo, teu nome e o nome do cara. Apareceu só. O cara lá embaixo, vê-se? Tomada. Na frente aqui. Derrubei. Tem uma plaquinha dele. Derrubou? Aham. Peraí, eu mandei o ataque lá. Vamos ruxar. Finalizei um. Derrubei. Derrubei o outro, vai. Derrubei o outro, vai. Boa. Baixa confirmada. HP com o dia de alguém. Que otário. Pô, a dele é uma baita, tá? Pato douradona. O cara é brabo. Tô com uma caixa de coisa aqui. O que é que eu tô fazendo? Tô com uma caixa de coisa aqui. O que é que eu tô fazendo? Tô com uma caixa de coisa aqui. Quer que eu solte? De que? A munição? Aham. É. Tô de boa. Tô full. Tô full, né? Caralho, esse M4 do malandro aqui é como? Eu nem se add. Vindo pra lá. Entendeu? Vindo pra lá. Vim voltar aqui. Vindo pra lá. Pra gente, Vidal. Vão. Ih, cadê? Nada, dá nada. Tomei tiro. Eu sei que eu matei, ó. Nem lutinho, dá uma olhada. Tem carguei. Não saiu? Aaaaaaaiiii, eu matei um. Tu subiu? Não, eu me joguei. Sim. Puta, tinha dois, ó. Cara, eu subi daí de frente com um, matei o cara. Nossa, mas eu fuzilei o cara. Deu. Achei coisa boa aqui. Será que eu consigo ir lá? Acho que sim, vou mandar o... Onde que era mesmo? Era aqui, né? O cara entrou na zona segura. Ai, o cara tá ali ainda. O cara é bem paranão, tá? Preciso de alto calibre. Vou atrás, vou atrás. Acho que tem uma atrás de mim aqui. Não, não. Tem um atirante. Não, não. Vem cá, não. Vem cá, eu vou atrás. Vem cá. Vem cá, eu garei. Vem cá, eu não consigo descer. Vem cá. Vem cá, eu estou me atirando. Vem cá, eu fuzi. Vem cá, eu vou sair do lado. Vem cá, o cara está a vindo. Vem cá, eu vou atrás. Vem cá, tudo certo. Nova zona segura localizada. Nova zona segura localizada. Nova zona segura localizada. Nova zona segura localizada. Mano, cai comigo aqui Cara, tão tudo ali naquele prédio Tá, vamo ficar junto aqui Ai, tem cara comigo O GAS se aproxima Zona segura realocada Oh, o cara tá ali ainda Esse cagão do caralho Da mole Oh, ele é ruim, tá De arma, não sei lá Tá rilando, tá rilando Boa Vidal, caralho Cadê tu? Cadê, cadê, cadê? Vem aqui Achei coisa boa aqui É melhor ir pra zona segura agora Ah, eu caí não sim Não sim, eu caí Pega o meu dinheiro Pila? Alô Peguei, alô, alô Pegou o dinheiro? Ah, não acredito Peguei, só 500 pila eu peguei Tá, pera aí Voltou, voltou Não voltou? Voltei, caralho Uh, maluco meu Aqui tá safe Pega só onde o drone? Peguei Não não tira Não, não, não Não tira Não, não, não Não tira, não, não Não tira Vamos ficar aqui que a gente tá A gente tá de boa Colocando Pega isso aqui, ó Puta, caiu minha munição Leve e tenser Menorzinha Não tira 忙ando Uh, não Continua É, somentei. Você tá quase lá. Eu dei um. Ai. Eu não quero morrer aqui. Deixa comigo, deixa comigo. Não. Não. Não, não o quê? Aqui, aqui, aqui. Ah, é aqui que aceita. Gas chegando. Nova zona segura localizada. Meu Deus, não tá não, não tá não, não tá não. Gas da Camila. A zona segura ainda tá muito longe. É melhor avançar. Aqui embaixo, aqui embaixo, gente. Alguém matou, alguém matou. Você tá entre os cinco melhores. Continue assim pra vencer. Não restam mais altos. Você mereceu essa vitória. Vamos, 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 porra. Caralho. Ai, ó. Du, Cleo. Juhu. Juhu. O que é isso? Eu vou levar a gata e vou ter que voltar e jogar uma espada de bota. Eu salvei os últimos 15 minutos ali. Pode crer, Vidalzeiras. Vou gravar, vou gravar. Valeu, valeu. Bem lembrado. Valeu, falou. Falou. Onde é o 5? Que? Alô? Alô? Que foi? Puta merda. É... Não consigo mudar a coisa aqui. Tá, vou gravar e ver o que te dá aqui. Valeu. Alô. Obrigado.